E você que estava desde o ano passado querendo participar e entrar na Feira da Pesticha para comprar aquele microcomputador, você pode aproveitar já nesse ano, pode anotar aí na sua agenda. Agora dia 15 de maio, começa a feira, vai até que dia, Célio? Até dia 24. São 10 dias. 10 dias de feira, 2 fins de semana. E na Feira da Pesticha da Informática desse ano, você vai encontrar todo e qualquer equipamento do mercado em preços e condições melhores. Com os preços já pechinchados. Já pechinchado, mas pechincha mais. Vai pechincha, se a pena da pechincha, pode pechinchar mesmo. A entrada é gratuita. Isso é ótimo, né? Então você vai, pechincha, pesquisa, vê, então é pronto, compra na Feira da Pesticha. De segunda a sexta, das 2 às 10 e sábado e domingo, das 10 às 10. É na Expo Center. No Expo Center é nóis. Ali no Pavilhão Amarelo. Pavilhão Amarelo. Então você pode anotar na sua agenda, dos dias 15 até o dia 24 de maio, tem a Feira da Pesticha com muitos produtos de informática. Tem tudo, né? Suprimentos, acessórios, hardware, software. Feira da Pesticha Informática é a feira de comprar. Vai lá pra comprar. O que você tá querendo comprar faz tempo e não consegue, seja software, hardware, qualquer coisa. Suprimentos. Tá aí a sua grande chance de comprar aquele microcomputador, aquele acessório que no ano passado você ia comprar, mas aí a feira acabou, não deu tempo, você ficou esperando. Então tá aí, olha, dias 15, né? Do dia 15 até o dia 24 de maio, de segunda a sexta-feira, vou repetir o horário, ele já comentou, mas vamos falar com você. Das 2 da tarde até as 10 da noite. Sábado e domingo você tem desde as 10 da manhã até as 10 horas da noite. A feira da Pesticha vai ser no Expo Center Norte, no Pavilhão Amarelo e a entrada é gratuita, certo? Só falta você ir e comprar.